Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre o fundo imobiliário BTAL11, o fundo imobiliário BTG Agro Logística, que é um fundo interessantíssimo aí, né? Entrou aí na classificação de FIAGRO, é um fundo que eu coloquei na minha carteira tem pouco tempo e ele está subindo na data de hoje, 0,31 nos últimos 5 dias também, 3,21 nos últimos 30 subindo, nos últimos 6 e nos últimos 12 meses aqui que a gente entra para uma pequena queda, veja só o fundo, que começou, meus amigos, recente, lá em fevereiro de 2021, a R$101, abriu uma ótima oportunidade aqui em dezembro, onde o fundo chegou a 88, né? Quem comprou não se arrepende, é 12% de rentabilidade, fora os proventos, mas veja só, somente, né? Quando a gente pega aqui desde o seu início e nos últimos 12 meses, que o fundo tem uma pequena queda aí, quem comprou e foi recebendo proventos já está no seu 0 a 0 aí, beleza? Agora quando a gente olha 6, 30 dias e nos últimos 5 dias o fundo mantém uma alta, hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre o fundo, já tem vídeo dele aqui no canal, mas vamos dar uma pequena atualizada. Veja só, o relatório gerencial do mês de fevereiro saiu para a gente aí no dia 24 de março. Olha só, o FII BTG Agro Logística tem como objetivo proporcionar uma rentabilidade e valorização das suas cotas no longo prazo, através da aquisição de construção de ativos também, né? E construção de ativos de oscoamento e armazenagem distribuído ao longo de toda a cadeia logística do agronegócio brasileiro. O fundo atua também nas regiões da cadeia, onde o déficit de infraestrutura e a marginase, ele é mais intenso também nas próximas aqui, proximidades das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e também hidroviárias, beleza? Ele é um fundo aí que ele atua na logística do setor agro, tranquilo? Basicamente isso, administrado e gerido pelo BTG Pactual, uma taxa de administração de 1,1%, beleza? Olha só, 1,10% aqui e a gente tem aí, meus amigos, uma emissão somente até o momento, onde temos praticamente 6 milhões aí de cotas. Veja só que o fundo, ele está, meus amigos, aí, valor de mercado de 563 milhões, valor da cota no fechamento aqui, foi R$94,00. Lembrando que, olha só, já está R$4,00 acima, né? Quase em R$99,00 aí, veja que a gente tem um valor patrimonial de R$615,00 milhões. Valor da cota, para você estar pagando o valor aí, que ela tem para o valor de cota, é R$102,00. Então, ainda está um pouquinho barato. Rendimento mensal está girando na faixa de 0,80 centavos aí, beleza? Olha só, a gente tem um dividend yield anualizado de 10,2%. Por que não aqui, não está aparecendo esses mesmos? Porque o dividendo, ele vem aumentando aí, nos últimos 12 meses, ele teve uma pequena elevada. Os investidores tiveram também um aumento interessante, chegando a 19.286 cotistas. O fundo conta com 11 ativos, nesse momento, sendo 100% dos contratos atípicos e uma capacidade estática de 450 mil toneladas. Veja só, temos aqui comentários do gestor, que é bem interessante para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a mente por trás do fundo. O BTAL completou um ano após o encerramento de sua oferta inicial, em fevereiro de 2021. Com o intervalo, o fundo distribuiu um montante de R$8,54 por cotas, o que dá 179% do CDI no período. O resultado distribuído no mês manteve R$0,80 por cota, representando um yield anualizado de 10,2%. Aqui ele não comenta nada além disso. Olha só, o acumulado foi a média de R$0,60 por cota, de resultado não distribuído. Os rendimentos serão integralmente distribuídos no dia 25 de março. A gestora espera manter o patamar atual de distribuição de proventos nos próximos vezes também, sem considerar ajustes anuais dos contratos atípicos de locação, os quais estão nos próximos dos seus aniversários e deverão sofrer uma correção pelo IPCA, que é a nossa inflação. Então, estamos protegidos da inflação quando investimos no fundo. BTAL hoje, fundo do BTG. Olha só, a gente tem aqui mais comentários do gestor. Importância da Rússia no mercado de fertilizante. Ela é o maior exportador. Temos só aqui, onde temos 83% de outros e 17% aí, Rússia. Terceiro maior exportador de fosfatados. Temos aí 13% Rússia e a maior parte em outros. Temos aí 21% Marrocos, 23% China. Terceiro maior exportador de potássicos. Temos aí 17% da Rússia. Sim, ela tem uma importância relevante no fundo, mas tudo indica que esse conflito já está próximo do seu fim. Aqui, o gestor comenta um pouquinho sobre a evolução da alocação. De fato, eles vêm fazendo investimentos interessantes. Meus amigos, tem aí, olha só, investimentos. Aqui a primeira emissão de cotas, lá em Toledo, Paraná e Turama, Minas Gerais. Já morei aqui do lado, esse locatário, Cororipe, é uma usina muito grande. Eles vendem açúcar, beleza? Acho que faz álcool também. Olha só, a gente tem aqui a Ibema, Paraná, Vilha Vera e Espírito Santo, também alocado em março de 2021. Continuando, temos aqui dois CRIs para dar aquela rentabilizada legal, IPCA mais nova, IPCA mais 6,75. Bem interessante. E os demais contratos aqui, Maripá, Entubiara, Goiás, que também é uma região muito forte. Nova Iburitã, Mato Grosso e a composição do portfólio vem crescendo. Sendo aqui mais de 93% alocados no ativo-alvo, que é o de fato que eles querem, viu? CRI está um pouquinho fora, mas seguimos aí tranquilo. Veja só que temos aí a maior participação aqui física lá no Cororipe, que eu falei com vocês que é uma usina, mas muito grande. É uma empresa bem grande aí, vocês podem estar pesquisando. Fora isso, temos 106 bilhões nesse CRI Andale e aqui 60 no CRI Corpaza, beleza? Temos aí que ficar atento, 17% do portfólio está lá em Cororipe. Veja aqui, meus amigos, quando a gente mostra, eu quero mostrar para vocês os imóveis, os ativos. Esse aqui é o ativo de Toledo, lá no Paraná, para a gente conhecer um pouquinho. Aqui o ativo de Vila Velha, são os silos, aqui a gente tem galpões mesmo, galpão também lá em Iturama, terminal intermodal também. Localizado aqui na Bahia, temos Mucém, um CRI. Localizado em Ibema, Paraná, aqui também, silos, Rio Verde, Goiás, SRI. Maripá também, silos e galpão, lá em Tubiraba. Em Tumbiara, um galpão lá no Goiás, também é pertinho daqui. Nova Ibiratã, lá no Mato Grosso, também galpões interessantes. E mais silos aqui, lá em Cascavel e também Palotina, ambas no Paraná. Aqui, lá na usina do Cororipe, que eu encomendei com vocês, né? Uma visão aqui da área, bastante espaço a gente vê que tem. Eles podem muito bem melhorar a questão da infraestrutura aqui, olha só. Continuando aqui, lá em Cororipe, eles estão investindo bastante, construindo, beleza? Armazém de açúcar e cronograma físico aí. Segue ainda, estamos em 70% com previsão, meus amigos, para finalizar lá ainda para o final de abril, beleza? Lembrando que estávamos em 70% aqui em fevereiro. Agora estamos em abril já, mas o resultado é fechamento de fevereiro. Então, temos março aqui e tudo, e o próximo aí, de abril, vamos estar visualizando somente em maio, beleza? Relatório gerencial. Vou finalizar aqui, ó, essa visualização do relatório com vocês, porque os investimentos, eles finalizam ali na usina de Cororipe. Os demais já estão aí prontos e rendendo, né? Como vocês viram aí, já gerando receita. Veja rapidamente aqui, agora no Status Invest, a gente tem aqui onde o fundo bateu R$87,00 nas últimas 52 semanas e a máxima foi R$106,00. Ele ainda negocia abaixo aí do seu PVP com um yield interessante, beleza? Porque aqui a gente está falando acima da inflação. 8,46% vai ser corrigida aí pela inflação, pagou R$8,37. Centavos, estamos falando de um PVP de R$96,00 somente, ou seja, está negociando ainda com descontinho de 4%, pois o valor patrimonial é R$102,78, beleza? Último distribuimento, tivemos aí o último rendimento no valor de 0,82%, que é um ótimo rendimento. Para vocês terem uma noção, ele vem aqui crescendo, meus proventos, como eu comentei para vocês. E a média ficou ali em R$0,60, mas desde outubro o fundo está pagando R$0,80 e inclusive em janeiro tivemos um rendimento aqui acima. Acredito que com a finalização dos empreendimentos lá da usina de Corulipe, podemos ter aí esses ativos performando e melhorando os nossos proventos. Veja só, meus amigos, que a gente consegue aqui avaliar agora um investimento de R$500,00 nessa média de 0,8% ao mês aí, sem colocar aquele 0,82% para a gente ser um pouquinho mais realista. Em 10 anos, tiraria do seu bolso R$60 mil e de patrimônio nós chegaríamos no montante de R$100 mil. E após 30 anos, tiraria do seu bolso R$180 mil nessa mesma taxa, investindo somente proventos, desconsiderando a inflação, desconsiderando a evolução dos dividendos, a evolução do patrimônio, valor da cota, chegaríamos ao patrimônio de R$1 milhão. E em proventos já estaríamos recebendo R$8.305 mensais, que eu acredito ser, sim, um ótimo complemento de renda. E se não, meus amigos, tivermos uma inflação tão elevada, pode ser até uma aposentadoria interessantíssima. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa para a gente nos comentários. Se você gostou desse vídeo, peça por favor que deixe o seu gostei para apoiar o nosso trabalho. Lembrando que nada aqui foi uma recomendação de compra, de venda ou de investimento. Eu tenho esse fundo na minha carteira, acredito na estratégia, gosto da diversificação e de investir no agro, porque o agro no Brasil é top. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima!